Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. E Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil. Links na descrição. Eita! Vamos, seu Twister. É pra onde, seu Twister? Vamos, 06. O senhor tá meio bronzeado, né, seu louco? Operações aí no sol. Tá, todos aí, né? Senhores, eu vou pegar o sargento pra Fernando aqui despreparado, mas ele vai dar uma instrução básica pros senhores aí, tá? Pelo que eu tenho visto aí, os senhores têm se destacado bastante aí. E acho que da leva que entrou de recruta, assim, foi a que teve mais pessoas, acho que foram sete, se eu não me engano, oito pessoas. E todos aí, acho que o Galahead, a princípio, tá com problema, não pôde jogar. O cara tirando a roupa lá de rebelde. E... Ó, todos aí, bora, hein, destacado. O vilã... Ouça, o vilã não tá online, não? Não, não vi ele online hoje, não. Ah, eu vou ter que fazer depois pra eles. Então, a princípio que eu tô agradecendo a... A vocês aí, que eu tô aí, por ter passado no... Na entrevista, no... No tratamento do sargento aí. Tenho aguentado esses sete dias aí, de bastante gulacho, rigidez aí. Que é... A gente... Dá bastante... Prioridade pra simulação, né? Do militarismo aqui. Então, a gente é bem rígido mesmo. Quanto mais a gente simular, eu acho que mais organizada a cópia, né? E mais eficiente. Então, eu queria agradecer aos senhores, aos recrutas aí, tá? E vou passar a palavra pro sargento Fernando aí. Ele vai tá instruindo o básico dos senhores aí, tá? Da promoção. Então, senhores, em primeiro lugar, aí, dar os parabéns a todos vocês. Passaram aí com louvor em todas as etapas do treinamento inicial. Todo mundo aqui passou da condição de candidato pra recruta pro mérito. Já era uma semana aí. Todos trabalharam bastante em pé. Se dedicaram bastante ao servidor. Já falei sobre isso aí, pessoal. A seleção aqui, ela já tá até gravada. Mas vou repetir aí. Pra que a gente possa se divertir, o servidor tem que crescer. Pro servidor crescer, a gente tem que divulgar. Pra gente divulgar, a gente tem que fazer isso bem feito. Então, já tá bem aí os civis. Os amólicos rebeldes. Atentar bastante aí a disciplina e hierarquia aí, ó. Estou na condição de recruta. Esses estão na frente dos melhores policiais, né? De Autos Life e com certeza do Arma 3. Acho pouco provável na América do Sul. Arrisco de dizer até nos servidores da América do Norte. Que uma tropa de policiais tão eficientes e tão bem treinados aí, como vocês. Vocês. Os professores estão de parabéns. A partir de hoje, vocês não são mais recrutas. São soldados. Fazer parte definitivamente dessa cópia. A questão é que, enquanto eu sei que alguém pode estar feliz aí, eu diria que você devia estar muito preocupado. Porque se você aumenta de patente, a sua responsabilidade só aumenta. Quem é que vai upar você de luta pra soldado pra facilitar a sua vida? Só vai aumentar. Só vai aumentar a sua responsabilidade. Só vai aumentar a sua cobrança. Então, é aquilo que a gente já falou várias vezes. Se você não aguenta a pressão, se você acha que não é pra você, a melhor coisa que você faz é sair pela porta da frente. Todos vocês aqui, ó. Quem que tá aqui, ó. Senhor Sirio, Senhor Furioso, NVIDIA, Louco, Twister. Todos os senhores entraram pela porta da frente. E a porta da frente continua aberta. Então, se for sair, saia pela porta da frente. Eu não vou repetir aí o que foi dito já pros senhores com relação a... ...tolos aí de desligamento. Vocês já ouviram essa preeleição e eu acho que ela é desnecessária no momento. Então, de antemão aí, só posso desejar os parabéns a todos vocês. O comando do Coronel Silva e os senhores serão recebidos de braços abertos aqui pela corporação. É, tem cinco, né? Cinco pra quantos aqui? Não sei. O MMK200 dá a conta de cinco. O MMK200 dá a conta de cinco. Caiu aqui. O nada caiu. Ô, sacanagem. Sacanagem. O nada caiu bem na hora. Senhores. O meu comando aí, vamos... O Coronel... Oi. Ah, o Coronel nada chegar. Eu vou esperar voltar lá. Vai, não. É, quando o Nado voltar o meu comando aí, a gente te dá o... Obrigado, Coronel. O que é que eu tô aí? Então, pessoal, a galera que tá assistindo pela live aí, ó... O canal do Veterians Brasil tá na descrição. É de todos os parceiros que gravam aqui com a gente, também está na descrição. Qual o cara, né, Cancela? Todo mundo que traz conteúdo de Arma 13 aí pra divulgar o nosso servidor, pra divulgar o nosso game aí, tá na descrição. Então, quem tá na live, dá uma passadinha na descrição aí com o canal do pessoal. Essa live aí pra mim foi um sucesso. É a primeira live de Arma que eu tô fazendo. A live estourou de like, né? Nunca bati tanto like, assim, nas lives de Battlefield. Primeira live de Arma. Tirando os caras que ficam me chamando de careca aí, que ficam me doando falando tudo. Coronel, posso te dar uma palavrinha, Coronel? Pode sim. Então, Coronel, eu queria saber do senhor se a gente pode retirar essa farda para não sujar de sangue com os próximos recrutos que vão vir. Hum, quer ficar peladinho? Não, pera, parou, parou, parou. Quem foi o autor desse comentário aí? Foi eu, senhor. Te apresenta aqui à frente, cidadão. Dez flexões contando em voz alta aí. Mano furioso. Bora, boca no chão. Vai, cai de boca. O senhor tá com medo de sujar a sua roupinha, seu furioso? Sim. Sargento, imagina que a gente precisa de um apoio na pântana então. Ele tá bêbado do sargento. Olha isso, olha isso. O cidadão se apresenta sobre efeito de substância entorpecente. Olha isso. Jesus Cristo. Vou dar um tiro na mão dele. Meu Deus do céu, cara. Ô, coronel, tá tempo de voltar atrás aí do coronel. É, não sei não, hein. Tô chegando. E aí, por Deus, vai cair de boca não? É, não sei não. Ele agou demais aí na comemoração quando ele soube que ele ia ser promovido. É. Ele ia ficar peladinho pra tropa. No mínimo trabalhando sabendo. Isso daí é complicado. Por causa dele eu faria todos os recrutos apagar 10 aí. Não, não, não. Vamos parar. Atenção. Os senhores ouviram a ordem do comando. Eu quero todo mundo pagando 10 agora. Vamos, vamos, vamos. Arma nas costas pagando 10. Vamos, senhor Sirius, senhor Twister, senhor Louco. Bora, bora. Período de queiração Y aí, ó. Ações. Três. Quatro. Cinco. Ah, é furioso. Seis. Até hoje eu não sei com essa porra. É Y, Furioso. 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 Puxa e A, Furioso. Ah não, o Twister foi um dos que correndo até cavalo e não aprendeu. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Peguei. Isso aí, ó. Agora foi. Faz assim, ó. O Furioso quer ficar peladinho aqui, quer tirar a roupinha. Eu deixarei ele pelado. Ó. É brindicos e alocos assim, ó. Não, ô Richard, mas não deixa sobrar pra você, Richard. Não, negativo. Só tava mostrando mais nele. Então deixa sobrar pra você aí, ó. Estou condecorado aí pelas forças da cidade. Sobrar pra você. Vamos, Twister. Já contou suas dez aí? Tá faltando o que aqui? Dez? Eu sou de parabéns aí, hein. Estou orgulhoso de ter trabalhado com vocês. Já tô aqui, coronel. Beleza. Então, ó meu comando aí. A gente vai sujar a fardinha dos recrutos aí. Tá indo. Ah, coitado. Precisa contar até três ou só falar já? Acho que... Só o já. Já basta, né? Então, já. Então, já. Posso tomar comando, coronel? Pera aí. Pode, que vai. Só o pilotão. Pilotão é meu comando. Por favor, tá? Por favor. User was moved out of your channel. Ih, o senhor não foi morto. Aí, QRX, QRX, senhores. Senhores policiais. Ao meu comando. Pilotão, fogo. Pessoa, pessoa fogo. Pessoa fogo. Pessoa fogo. Pessoa fogo? Tudo bem, senhor. Agora... Pessoa na outra sala ali. Que aí fica melhor. Mais dez. Mais dez. Quem é que tá perguntando? Quem é que tá perguntando? Tá furioso. Vai, vai. Pera aí. Um. Dois. Três. Vai pro seu GP5, né, Furioso? Tá. User left your channel. Um. Tô ficando meio cansado. Três. Três. Quatro. Três. 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 Daniel, permissão pra falar. Sete. Oito. Pode falar. Pode falar. Richard, seus braços tá muito fininho, cara. Você precisa fazer mais exercícios, hein? User left your channel. Tem frequentado a academia da COP? Negativo. Tem trabalhado muito, senhor. Tem frequentado a academia da COP, Jota? Jor? Jor, tem frequentado a academia da COP? Bastante. O outro senhor tá aguentando na rosca, então. A rosca é só tão bom. User left your channel. O senhor não faz exercício de rosca direta pro bíceps, não? Ai, ai. Oi, senhoras. Chico de Vorta. Que dinheiro você viu ali fora. Eu vou exercitar mais, Jota. O senhor tá muito carinho. Vem, ó. Eu não vivi com o bando. Mas isso aí, né? Eu vou fazer musculação carregando... O que o senhor acha, senhor Jota? De correr uma volta ao redor do HQ carregando o cabo marinho? Marcio nas costas. Tô louco. Aí nem com guindaste. O senhor não aguenta o cabo? O senhor não aguenta o cabo, Jota? O senhor não aguenta o cabo, Jota, Jota? O senhor não aguenta o cabo, Jota. Ai, ai, caralho. O que é senhor, senhor Jérgio? O senhor não aguenta o cabo? Negativo. O que o senhor aguenta aí pra pôr nas costas? Ah, eu quando eu era criança Eu trabalhava de levar pau nas costas Eu gostava muito De vocês no servidor Ajudando a equipe Então Nada como ganhar a promoção Vocês dois também Porque todo dia jogando O Richard, porra, 24 horas Praticamente Pra tua hora não, mas umas 10 horas E tá sempre com a equipe aí Você viu o negócio lá do Better Geometrics, o Coronel? Bom, tá Aquele que tem que eu te mandei no TS Vamos ajeitar essa formação, pessoal Todo mundo ir pro lado do Coronel, só os dois aí na frente, por favor Mas eles nasceram de bote Agora eles nascem de bote Não, mas depois pode mandar de novo Pode continuar, desculpa Ah, agradecer vocês dois aí Espero que vocês continuem por muito tempo aí com a equipe, tá? E tô promovendo vocês a cabo aí Fica esse Beleza? Parabéns, senhores Obrigado Parabéns, senhores Beleza e muito obrigado E a hora que você quiser, certo? Ai, meu Deus Pode sair correndo? User joined your channel Acerta o saco Só um HS Só um HS, só um HS no J Pega isso aí Sério? Não é esperado Chega de promoção hoje, meu Deus Parabéns, os recrutos aí User joined your channel Muito obrigado Muito obrigado Deu 2 da manhã Caralho Tudo que o Richard queria, mano, um cabo Se não tiver se na lan house Nós ia se abraçar Tudo bom Se não tiver se na lan house Nós ia se abraçar Tudo bom Saudade de lan house, velho Papoeta Jogar quem é esse S Em pontos sem lan lan house Caralho Relíquia, velho Chega de promoção Que a munição tá cara Os recrutos grandes soldados Bicho, eu vou pegar no pé de quem agora Deixa eu ver aqui Foi o Jota e... O Jota e o Richard, né? Não dá mais pra pegar no pé de mim Ah, polícia lá, corredorinha É, meu filho Ó, já adiciona o Fernando lá também Eu acho que não tá Ou não Não, me passa um e-mail Seu aí, Fernando Pra mim te mandar a corredoria Acho que te mandar o meu e-mail, né? O link de novo, Coronel Vou mandar aí na... Pode falar esse link aí, Coronel Já tem Coronel Oi, Sam Queria que o senhor Divulgasse o nome do servidor E o nome dos canais Enquanto a gente tá em sessão perdida Ah, é, né? Vai cair o servidor Ó, o canal do Fernando Aí, Sargento Fernando, tá? É Games & Puzzles Fernando 6265, né, Fernando? Isso, só colocar no YouTube Fernando 6265 Que já me acha lá facinho Primeiro canal Mais conhecido como Curirim Ô, Cabo J Vamos resolver isso com o pessoal Depois, viu? Parece mesmo Cabo Richard Cabo Richard agora, né? Não, mas soldado é Richard Games Também faz live todo dia aí E o meu é Silva Joe Um Joe Mandei pra você lá E acho que De canal Acho que nós três Por enquanto Agora, né, gente? Tem mais alguém O Portuga Tem o Portuga Tem o Borges Tem o PIXO Hoje amanhã vai ter sorteio Lá no canal do Portuga, hein? Hoje ou amanhã É, SR Borges É um canal mais desenvolvido Aí, acho que tá quase 90k Tá fazendo bastante Vídeo do servidor também É, mas ele faz mais como um rebelde Ele é malaco É O Twitter também Deixa eu dar uma moral, hein? Com certeza O Twitter também tem canal aí O PIXO O Fernando 6265 Silva Joe Richard Gamer E o PIXO O PIXO Ele tem É só Facebook Se tiver um problema no YouTube O principal O nome do servidor Que é Outis Life Arma Veteranos Brasil Isso aí Outis Life Arma Veteranos Brasil É só jogar lá no Veteranos Na pesquisa do Arma E vim jogar com a gente aí E seja bem-vindo todos É isso aí Tá no seu e-mail lá A planilha Chega que isso é o Samu, né, cara? Tô dizendo Cara, o Samu é especialista Em desastre Caraca, cara Qual é o preconceito com o Samu? Samu é o chato, cara Qual é o preconceito com o Samu, pô? Caraca, eu vou ajudar os caras lá, mano Vocês são a turma mais doida então Do servidor, bicho Ah, eu entrei Eu entrei uma vez lá Só corri oito caras rápidos O Márcio falou Caramba, mas tu é rápido? Pô, o cara fica mossegando Eu já vou niú Nossa, cara foi roubar o Samu, mano Puta que pariu Todo mundo atrás de um putinete lá Eu tive que ressarcir cinco negros ali agora Que o Samu foi dar um loop E caiu com todo mundo Ah, mentira Eu fui dar um... Só tem doido Eu fui dar uma grana na grana do Samu O Samu não tinha nem 300 mil Pô, Tiago Nos primeiros dias de servidor Eu fui socorrido pelo Samu Aí o Samu caiu Comigo e com o cidadão lá Beleza Aí não morreu não Eu tô revivendo o Samu Aquela quietinha fraca Cancela, cancela Não, 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 deixa Ele viveu um só pelo menos Morreu todo mundo, pô Aí depois disso Vem o outro cara do Samu Pra resgatar o Samu e a gente Aí quando chegou lá Eu virei aqui pro Samu Eu fiz Ô, sei que esse cara pilota bem Aí dos cara Aí é o comandante do Samu O cara pilota aí Melhor do que todo mundo O cara caiu também Em cima da gente Escondiu tudo Ah, ontem um foi descer ali Pra fazer um salão Ó, tô deixando Só deixando claro Que não pode revivir, tá A gente só reviveu Porque não tinha mais Samu aqui Pra os cara não precisar ter que relogar Tirar 4 minutos, tá Eu fui tentar pegar o dinheiro Quem tiver com o distribuidador Aí pode tirar do inventário Positivo Ó, tem um colete Jogado aqui no chão Aqui, mano Peraí, já volta pra ser É meu, coronel Você vai deixar User left your channel Oi Oi, oi Mas eu da polícia Talvez daqui duas semanas Aí, vamos ver Como vai ser Pessoal tem que acompanhar A fanpage lá Se inscreve Curte lá A fanpage Javê Brasil Que é por lá A gente se inscreve Nos canais Na descrição do vídeo Aí a gente sempre divulga O pessoal pergunta o tempo inteiro Sobre recrutamento Os caras já estão no far Vai ser o Rodrigo Que deu R.D. Saiu 3 Saiu 3 Pergunta pro Thiago Como faz É, ele saiu Ah, ele saiu É Eita, esse é o sargento Não pode Vai tentar me matar, seu Chico Não, não, não De jeito nenhum, sargento Eu só queria impedir a passagem De um certo soldado aqui Mas eu confundi o rosto do senhor Que orgulho, seu Chico Olha um peladão lá Sargento, bora dividir as equipes aí Bom, aí pessoal Vamos, agora é o seguinte Agora vamos separar aí as equipes Pra gente conseguir patrulhamento aí Ô Jota, agora que você é cabo aí Você quer, você continua como meu motorista Da minha equipe aí? Positivo Vamos descer a viatura CGP lá aí Você e o Márcio Senhor, você tá louco, né? Cabo Juninho, Cabo Richard aí Vou com uma viatura E os soldados reagrupam com você Positivo Vamos descer então aí o Richard Onde é que comprar essa máscara aí? Ah, não tem Não tem É o maior irmão Se dos caras faz aí Eu vou descer sala Eu, o Richard e o Sam É, vamos dividir aqui Cair Sofia O Sargento vai descer pra CGP, né? Sargento Positivo, vou descer pra CGP Já desce comigo o Jota e o Márcio E se ficar mais alguém Algum soldado Desce também o quarto homem aí Positivo, eu já tô descendo Só tô entrando no Jota Cadê o Twister? Conseguiu o Twister? Aham Ó, vou descer Positivo, Matias É, olha ok É, olha só O anderer Jogo, tá Eu newly zaciona Na verdade Exeter O rhyme Pelo amor de Deus, agora eu o que dirijo, velho. Negativo, senhor. Você é muito barbeiro. Negativo, nada. Viu que sou barbeiro. Troquei de arma, perdei uma... Caramba, filho. Onde você achou isso? Tchau, tchau, tchau.